Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia! O vídeo de hoje vai ser preparando o almoço pra semana santa, né? Hoje já é sexta-feira santa. Vocês me pediram muito no vídeo de comprinhas que eu comprei algumas coisas pra fazer. O nosso almoço, eu comprei bredo e comprei bacalhau. Eu vou fazer o bredo no coco e o bacalhau também no coco, tá gente? Espero muito que vocês gostem. Se você é novo e caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o teu like que é muito importante, tá? E não esquece também, gente, de ativar o sininho de notificação que fica aí embaixo pra quando eu postar vídeo vocês estarem recebendo sempre em primeira mão. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser preparando o almoço com o meu esposo. Eu sei que vai ficar bom porque a comida de hoje é uma delícia, gente. Eu amo o bacalhau. É o único peixe que eu consigo comer de verdade. E é isso, meus amores. Então vamos deixar de blá, blá, blá e vamos direto pro vídeo que é o que importa. E pra fazermos nosso almoço, gente, de hoje, meu esposo já escoeu o feijão, ó. Já colocou aqui na panela de pressão, tá vendo? Aí eu coloquei coentos, cebolinha, cebola, botei alho, botei pimentão, botei cominho, botei uma pitadinha de nada de óleo. Aí agora eu coloquei sal também, vou colocar, né, na energia pra cozinhar. E o nosso peixe, gente, vocês vão me perguntar, Dai, você não escalda o peixe? Não, gente. O peixe bacalhau eu lavo três vezes numa água, tá? Eu deixei ele de molho ontem à noite e troquei a água duas vezes. Vocês podem ver que ele tá bem molinho, tá vendo? Aí eu troquei duas vezes ontem à noite e troquei uma vez agora de manhã. Ou seja, tirou todo o sal do peixe, não precisa escaldar. Aqui, gente, tá, ó, o meu bredo, que eu gosto bastante de bredo, meu esposo não gosta. Eu tiro todas as folhas, tá vendo? Eu deixei esse daqui pra vocês verem como é que ele vem. Ele vem em talos, tá vendo? Aí esse talo aqui, eu só reutilizo mesmo as folhas. Esse talo eu jogo fora. Mas tem gente que gosta de cozinhar com talo. Mas eu prefiro de folha mesmo. Aí aqui eu vou, é, já lavei, né, vou lavar e vou colocar na água fervente, gente. Eu vou escaldar isso daqui pra puder eu fazer o recheio pra cozinhar, tá? Primeiro eu vou escaldar. Meu esposo vai fazer um arroz de cenourinha hoje, ele vai me ajudar. Esse coco aqui, como eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês, da Semana Santa, a gente pediu dois cocos ralados mesmo. A gente preferiu que o rapaz ralasse na hora do que a gente trazer pra ralar em casa. Vou fazer também uma farofinha de cenoura. E aqui estão os ingredientes que eu vou usar no nosso molho de bacalhau. Aí eu vou colocar tomate, vou colocar cebola, vou colocar batatinha, pimentão, colorau, sal, comiam tudo isso pra dar a cor. O coentro que eu tinha esquecido, né, gente, eu esqueci ontem de comprar. Meu esposo vai ver se conseguir encontrar hoje na barraca, ele conseguiu encontrar, trouxe. E aqui vai ser o espremendor de alho que eu ganhei, da escrita que me mandou alguns produtinhos. Eu já usei, gente, pra botar no feijão, ó. Tá vendo? Eu já espremi o alho. E é muito bom, gente. Gostei bastante. Quem espremia foi meu esposo, né? E vou usar também isso daqui que ela mandou, ó. Pra ralar a batata e a cenoura. Pra gente fazer o arroz e fazer o nosso bacalhau. Ó, e é isso, gente. Agora eu vou preparar o arroz com a ajuda do meu esposo. Vou colocar primeiro o feijão aqui pra cozinhar. Vem cá, amor, travar. Tá vendo, ó? Como eu mostrei a vocês, o feijão já tá prontinho. Aí você trava aí, amor. Pronto, gente. Ele tá ajeitando aqui o feijão. Aí agora a gente vai preparar o arroz e o bacalhau. Gente, o molho do bacalhau, primeiro eu boto ele pra ferver, tá? Depois que ele ferve, que dá uma fervida, é que eu coloco o bacalhau. Porque se eu botar o bacalhau pra ferver agora com o molho, ele vira lama porque eles são bem molinhos. Então eu só posso botar quando o molho tá quase pronto, tá bom? Gente, o mozão tá aqui, ó. Descascando, né, a cenoura. Pra gente fazer o arroz. Ele vai usar dois dentes de alho. Vai usar cebola e cenoura pra gente fazer o recheio do nosso arroz. O bacalhau, gente, eu já tirei toda a água, ó. Tá vendo? Ele tá em soço, gente. Tira todo o sal. Façam isso, tá? Não precisa escaldar não, porque senão eu desmanchei ele todinho. Então eu só fiz mesmo deixar de molho. O bredo, ó, eu já coloquei, tá vendo? Já coloquei aqui pra escaldar na panela. E daqui a pouco eu só faço tirar, né, escoer toda a água e fazer o recheio. Vocês podem ver que já tá mudando de cor, tá vendo? Porque a água já tá fervendo. Aí eu lavei primeiro, claro. E agora eu coloquei na água quente pra escaldar ele todinho e fazer o recheio. Aí primeiro eu vou colocar logo o arroz no fogo, porque o peixe cozinha rapidinho. A demora é só o molho ferver, porque o peixe botou na água quente e no instantezinho cozinha, entendeu? Aí a demora é só o arroz mesmo. E o feijão, né, praticamente. Gente, ó, o mozão gostou bastante do triturador de alho que a gente ganhou. Ele já triturou hoje duas vezes, ele não deixou triturar não, viu? Ele gostou bastante. Não é bom, não? É um prato, tá? Tá vendo? Olha. Tá vendo, gente, ó? Dois alhos foi uma. Dois. Duas cabecinhas de alho, tá vendo? Triturou muito fácil. Gostei bastante desse triturador. Desse daqui também, né, pra ralar verdura, batata, enfim. Então a gente vai colocar o arroz, né? Muzinho, tem que raspar ele. Eu vou pegar um negocinho ali pra tu raspar, tá bom? Agora eu vou refogar a verdurinha que o meu esposo cortou. Ele colocou cenoura, colocou cebola e colocou alho. Mas primeiro eu vou colocar uma pitadinha de sal. Meu Deus, tá com o cabo mesmo. Tá limpo. Tá limpo. Fazer o recheio. E agora eu vou colocar toda a verdurinha pra dar uma murchadinha, né? Pra refogar antes de colocar o arroz. Tá cheiroso. Tá. Só dei o cheiruzinho. Vai deixar dar uma murchadinha na cenoura. Pra colocar o arroz. Mas é o alho, né? É. É o alho. Que deixa o cheiro no arroz. Deixa um pequenininho, deixa um cheiro desse. Então. Coloquei uma quantidadezinha pouca de sal, gente. Porque qualquer coisa depois eu acrescento mais, né? O importante é não ficar salgada a comida. Agora eu vou acrescentar o arroz. Caiu um pouquinho no fogão. Acho que já tá bom essa quantidade. Vou dar uma mexida. E já vou acrescentar a água quente, gente. Porque quem me acompanha já sabe que eu tenho uma chaleira elétrica, né, amor? É. A chaleira que se chama, né? É. Chaleira elétrica. Pronto. Já dei uma mexida. Agora eu vou acrescentar a água quente. Pronto. Coloquei bastante arroz. Eu nem sei se vai caber todo nessa bacia. Mas eu acho que cabe, né, amor? Cabe. Pronto. O cheirinho já tá maravilhoso. Agora é só esperar secar. Agora eu tô tirando todo o bagaço, gente, ó, do coco pra gente usar só a água, né? Pra fazer tanto o peixe como o bredo. Eu gosto de comer esses bagacinhos, gente, de coco com açúcar. Não sei vocês, mas eu não jogo fora, né? Eu reaproveito. Fica uma delícia. Eu lembro muito, minha infância, eu comia bastante. Aí a gente só usa mesmo a água de coco. Provavelmente todo mundo sabe, né, disso. Que tem gente que prefere até comprar o leite de coco, né, já pronto, né, amor? Fica mais prático. É, pelas garrafinhas. É. Inclusive a gente viu muita gente, mas eu prefiro assim. Eu acho mais gostoso assim. Porque ali tem muito conservante essas coisas. Também, amor. E aqui não. Aqui é natural, né, amor? É. Da natureza. Aí eu vou tirar. Eu sempre deixo também um pouquinho de nada, né, amor? Ou no bagaço, do bagaço, gente, no molho do peixe? Eu não tiro todo, não. Eu deixo um tiquinho. Não sei se vocês fazem assim. Mas eu deixo um pouquinho, né, amor? É, porque no caso é o coco mesmo, né? É. Esse daí, esse na água é o leite do coco. Isso. Aí aqui a gente vai rechear com o que a gente quiser. Coentro, tomate, cebola, alho. O que tiver em casa, a gente usa. Eu vou colocar até batatinha, porque eu gosto muito de batata. Principalmente meu esposo, guisado. Ele gosta muito pra comer. Batata ingresa. É. Ele já raspou, gente, ó. Logo três ali, tá vendo? Tá aqui, Ana. Só falta eu raspar, eu raspar, avôte. Minha esposa acabou de raspar, tá eu falando em raspar. Cortar, né, amor? É. Porque eu não vou botar inteiras, né? Eu vou cortar ela no meio. Pra render mais. Pronto. Acho que eu já tirei todo. Ficou só um pouquinho de nada. Mas eu sempre uso um pouquinho. Aqui já tá a água do peixe. Vou colocar na panela e vou começar a temperar. Agora vamos cortar as verdurinhas pra fazer o peixe, bacalhau. Vou usar essa quantidadezinha de coentro. Sobrou um pouquinho pra mim colocar no bredo, gente. O bredo murchou, não foi, amor? Ficou bem pouquinho. Achava que ia render. Depois que eu escaldei, ele murchou o bichinho. É, vou cortar a batata no meio. Vou deixar assim. Pra gente almoçar. Porque meus filhos gostam muito de batata. Cada um tempera da forma que quer, tá, gente? Eu gosto assim. E meu esposo também. Ele gosta bastante do peixe bacalhau. É o peixe que eu consigo comer. Peixe de rio. Eu não gosto muito. Não vou omitir. Vou colocar também tomate. Vou colocar assim, ó. Porque depois vai ferver, vai derreter, provavelmente. Vai murchar a tomate. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar também a cebola. A cebola eu vou colocar uma quantidade boa. Vou colocar o pimentão. As verduras colocam o que tem, tá, gente? Eu não ia colocar coentro. Porque eu tinha esquecido, né, de comprar. Aí, quando foi hoje, eu disse. Mô, vai no mercado. Vê se tem algum mercado aberto. Aí, ele ainda disse. Não foi, mô? Eu acho que não tem, não, viz. Hoje é sexta-feira. Mas tava aberto. Tava aberto, não. De pertinho. Aí, tava aberto. Num mercado que fica aqui próximo de casa. Até dia de hoje, o pessoal trabalha. Jesus do céu. Aí, agora eu vou colocar o cominho. Pra dar o cheiro. Eu coloco no olho mesmo. Vou colocar também o colorau. O colorau eu vou colocar uma quantidadezinha boa pra dar a cor. Qualquer coisa eu coloco mais. Cadê? Coloquei o colorau. Vou colocar, gente, o alho. Ó, meu esposo triturou. Que eu não consigo, não. Tem que botar muita força. Ele conseguiu triturar. Não foi, amor? Foi, é bonzinho. Gostei desse negocinho aí. Triturou o alho. Triturando assim de alho. E agora, vamos colocar a água do coco. Ó. Ficou um pouquinho de bagaço. Vou colocar pra ferver, gente. Depois que ferver, aí é que eu coloco o bacalhau. Porque se eu colocar o bacalhau agora pra cozinhar, ele vai virar lama. Ele vai derreter todinho. Então, eu só coloco depois. Não vou colocar sal no bacalhau. Só coloco por último, pra ver se realmente tá precisando. Já tá pronto, ó. Daqui a pouco eu acrescento mais colorau. Vou deixar ferver pra ver se vai pegar cor. Se não pegar, eu acrescento mais. E agora é só colocar no fogo. Gente, ó. Já coloquei, tá vendo? O bredo. É porque murchou, gente. Não deu quase nada. Aquela panelada só deu esse daqui. Coloquei cebola. Coloquei alho. Coloquei coentro. Coloquei pimentão. É... Coloquei de tudo que vocês imaginarem. Coloquei colorau pra dar cor. Coloquei... É... Salta bem. Vou colocar agora a água do coco. Ó, que eu vou fazer o bredo no coco. Acho que já tá bom. Essa água, qualquer coisa, eu coloco mais. Não tá, amor? Essa boa... Não tá bom a quantidade? Qualquer coisa, eu coloco mais, né? Eu acho que tá bom. Olha, gente. Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar pra ferver. A água do coco, ó. O molho do coco, no caso, né? O molho do peixe já tá pronto, ó. Já ferveu. Olha só como que tá meu bredo. Tá uma delícia, gente. Tá bem gostoso. A água, como eu falei pra vocês, eu não coloquei sal. Então, eu vou deixar primeiro o bacalhau ferver pra poder colocar. Vou colocar todo o bacalhau aqui, ó. A pia já tá cheia de louça, gente, ó. Muita louça já pra lavar, mas é normal. Eu sei que vai ficar gostoso, viu, gente? Muito gostoso, porque eu amo bacalhau. É o único peixe que realmente eu consigo comer, né? Por causa daquela tensão. Não gosto de peixe de rio, não. Não vou mentir. Eu como. Mas não é com aquele... Nossa, que delícia. Agora o bacalhau. Isso sim, ó, delícia. O arroz já tá pronto, tá, gente? Já coloquei na travessa. Depois eu mostro pra vocês a mesa posta. Vou usar a minha toalha de mesa. Minha primeira toalha de mesa que a minha inscrita mandou pra mim, gente. Tô muito feliz, de verdade. Aí, vou também colocar os talher que ela me deu. Vou usar, né, moçã? Pra ficar lindo. É, bem bonitinho, rosinha. Isso, rosinha. Do jeito que eu gosto. Ela me mandou um joguinho que é tipo de prato. Mas não é de prato, não. É pra colocar embaixo da louça. Jogo americano, que eu vi muita gente comentando no vídeo. Agora eu sei o que é. Aí eu vou colocar também. Vai ficar bem lindo a minha mesa. Vocês vão ver. Pronto. Já coloquei o peixe. Agora eu vou deixar ferver. A vasilha foi pouca, amor. Mas depois vai dar uma murchada, né, na água também. Vai diminuir. É, vai descer. Pronto. Agora é só deixar ferver mais, né? Porque eu coloquei o peixe. E vai estar praticamente pronto. E o Bredo, uma delícia, gente, ó. Já tá quase pronto. Daqui a pouco eu tiro pra colocar na vasilha. Olha só. Já coloquei, ó, a margarina pra derreter aqui. Vou fazer agora a minha farofa. Que quem me acompanha já sabe como é que eu faço a minha farofa, né, gente? É na cenoura, ó. Eu raspei a cenoura. Coloquei pimentão, cebola e alho também. Não vou colocar sal na farofa. Por quê? Porque a margarina já tem sal, né, amor? Então não adianta colocar, porque senão fica muito salgado, né? Me dá pressão alta. O meu esposo hoje tá me ajudando de novo, gente. Como sempre. Ele tá sempre aqui nos vídeos me ajudando. Muita gente pergunta. Ai, teu esposo não trabalha. Gente, ele trabalha, viu? Sinto que quando ele tá em casa, ele me ajuda. Eu tento fazer vídeo sempre quando ele tá em casa. Eu já falei em vários vídeos que ele trabalha com o motoboy fazendo entrega, tá? Ó, já derreteu toda a manteiga. Agora eu vou colocar todos os ingredientes, ó. Cenoura, cebola, pimentão e alho. Vou dar uma douradinha. Essa colherzinha linda foi minha escrita que me mandou. Ela me mandou uma caixa recheada de coisa. E eu amei ela. Me põe uma bem pequenininha. Enquanto isso, o bredo tá ali no fogo. Daqui a pouco eu desligo, ele já tá dando uma murchadinha no molho. Agora eu vou colocar a farinha. Vou fazer uma quantidade boa, porque é só pra mim e pro meu esposo. Então não adianta fazer muito, não. Agora eu vou mexer bem e esperar dar uma assadinha mais na farofa. Podem fazer que vocês vão amar, tá? Farofa de cenoura é uma delícia. Vocês colocam o que quiser, charque, o que quiser. Eu não coloco porque hoje é semana santa e a gente não consome carne não, é só peixe. A farinha que minha mãe manda do interior acabou, gente. Aí eu comprei essa daqui, ó. Que não é tão fininha quanto a que minha mãe manda pra mim, não. Mas dá pra comer. Pronto, farofinha pronta. Vou deixar dar uma assadinha aqui e depois eu só faço colocar na vasilha. Aí já mostro tudo pra vocês. Gente, minha mesa está pronta. Meu esposo já tá aqui, é louco pra comer. Eu tô querendo comer. Tá muito bonito, gente, minha mesa. Olha só o meu feijão. Tá vendo? Eu coloquei nessa travessa. Não tem muita vasilha bonita não, mas essas aqui de vidro são lindas. Né, amor? Fui eu que comprei. Faz muito tempo, um tempo que eu trabalhava na loja. Aí eu comprei pra fazer receitinha de Natal. Aí veio essas duas, ó. Aí fez o feijão. Tá lindo e tá gostoso, que eu já experimentei. O nosso arroz, né, amor, de cenourinha. E o mais gostoso aqui. Bacalhau, gente. Tá uma delícia esse bacalhau. Eu deixei ele assim, gente. Eu coloquei a quantidadezinha que a gente vai comer. Por quê? A gente bebe o molhinho de colher, tá, gente? Aqui só é a quantidade que eu vou comer. Tem mais lá na panela pra noite. Aí fiz o bacalhau. Essa farofinha maravilhosa, que o pessoal pensa que é cuscuz, gente. Não é cuscuz. Muita gente diz, ai, daí parece cuscuz. É por conta da manteiga e da cenourinha. Aí dá, aí fica bem douradinho. Mas isso aqui é farinha, tá? Se quiser colocar ovo cozido aqui também, fica legal. Fica uma delícia. Isso, mozão, isso mesmo. O meu bredo, gente, que tá uma delícia. Meu esposo não gosta, né, amor? Não gosta aqui. É, ele gosta do bacalhau. Já tá ele apontando pro bacalhau. Aí o bredo já tá pronto, tá vendo? Pra mim comer. Fiz um vinagretezinho, mas eu nem filmei pra vocês. Porque é coisa normal, gente. Tô apressada, gente. Porque já é tarde. Já é meu dia, né? Hora do almoço. E aqui, gente, tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Olha só, gente, como ficou minha mesa com esse plantinho. Com esse paninho, né? Como é o nome, amor? Disse que eu esqueci o nome que a mulher disse? Eu não lembro também, não. Eu esqueci. Tem aqui atrás, gente. Eu esqueci o nome de novo, mas é lindo. E a Mara mandou, não foi? Isso, o nome dela é Mara. Muita gente me perguntou no outro vídeo. Dá, e você esqueceu de falar o nome dela. A gente tava muito feliz. Eu terminei esquecendo. Tira o prato, amor, pro pessoal ver como ficou lindo. Olha, gente, que lindo passarinho. Eu amei. E aí, com a colherzinha, ficou show, tá vendo? Coloca o prato novamente, mozão. E agora, né, a gente vai comer. Vou servir aqui o nosso almoço. E vamos comer. E aqui o refri, ó, que meu esposo comprou. Agora cedo no mercado. E vamos lá, né, consumir agora, gente. Eu tô muito feliz, de verdade. Muito, muito obrigada, viu, Mara? Eu tô muito feliz, de verdade. Me apaixonei. Minha mesa ficou linda. Minha mesa ficou linda. Minha mesa ficou linda. Legenda Adriana Zanotto Bom meus amores E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham passado uma ótima Páscoa Porque provavelmente esse vídeo vai sair na terça-feira Ou seja, a Páscoa já tem passado Espero muito que vocês tenham gostado Minha mesa ficou muito linda Com os talher que a menina me mandou E também com essas toalhinhas Que eu coloquei na mesa Estou muito feliz, vocês não tem noção E é isso, espero que vocês tenham gostado Super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau